receita de chá de banana oi tudo bom se inscreva no nosso canal e ative as notificações o chá de banana relaxante e ajuda a tratar a insônia quer aprender então vamos à receita ingredientes 300 ml de água uma banana cravo adoçante a gosto como preparar leve ao fogo o açúcar até caramelizar um pouco depois acrescente a banana e o cravo em seguida adicione a água e deixe ferver com e beba em seguida compartilhe essa receita até mais e aí e aí